Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E mais uma vez, começo a levantar aí questionamentos acerca de um problema que tá rolando E a galera tá colocando a conta na Binance Falando que a perda de dinheiro que tiveram foi culpa da Binance Então eu vou explicar exatamente pra vocês o que aconteceu E daí cabe a você aí julgar se você acredita também que isso seja culpa da corretora ou não Bom, então desde já eu te convidaria a se inscrever e ativar o sino das notificações Pra ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas Deixa um like nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado É algo relevante pra você e assim você me ajuda bastante também, né? E o primeiro link que estará na descrição é referente a Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o meu link pra se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade Pois bem, recentemente uma empresa que trabalha com administração de trades Ela teve as suas chaves de API vazadas Alguns usuários tiveram prejuízo E o pessoal tá falando que a Binance deveria se responsabilizar por isso daí Pra você que não entende, o que é uma chave de API? Hoje a gente tem, por exemplo, empresas que na maior parte das vezes são pirâmides financeiras As pessoas falam assim, ó, deixa o dinheiro aqui na minha carteira, na minha conta Que eu vou operar com o seu dinheiro e parte do lucro que você tiver é meu Isso ainda existe, ainda tem bastante gente que cai nessa Só que existe um método pro dinheiro não ficar na mão dessa pessoa E ainda assim ela conseguir operar pra você Que é via chave de API API é como se fosse uma licença, como se você desse o controle remoto do seu dinheiro Da sua conta na corretora, na mão da pessoa Tanto é que quando você cria uma chave de API Você já deixa como configuração padrão E já é padrão mesmo da Binance e de várias outras corretoras Não ter a possibilidade da pessoa sacar Se você quiser dar essa autorização, você também faz isso Então a pessoa pode comprar e vender em seu nome ali com o seu dinheiro Mas ela não consegue pôr a mão nessa grana, entendeu? Isso fica dentro da corretora Na própria Binance, pra você ter uma ideia Pra você configurar uma chave de API É a coisa mais simples do mundo Essa daqui é uma das minhas contas da Binance Deixa eu mostrar aqui pra vocês Então aqui tem uma chave de API Essa chave aqui é da Ana Paula Rabelo Que é a minha contadora E se você quiser criar uma chave de API Você vem aqui no bonequinho Vem em gerenciamento API E você cria uma chave de API Nesse caso aqui, a chave que tá criada é essa Tá certo? Então o que acontece? A pessoa vem aqui, cria a chave de API Tem um botãozinho aqui, você pode ver Criar API Criar API Você vê esse botão Daí você cria lá a sua chave pra movimentar os fundos Enfim E daí isso tá na mão da empresa Que fez a... Enfim, que trabalhou aí em cima disso Tanto é que eu trabalho hoje com a Neo Network Que é um robô de operações Que é quem movimenta os meus fundos Quem faz a... 90% das operações que eu faço hoje Não sou eu que faço Eu deixo tudo na mão da Neo Network E eles trabalham justamente dessa forma Eu configuro lá a API E eles via API fazem operação na corretora que eu selecionei Eles trabalham com Binance, Huobi, Colcoin e OKEx Inclusive se você quiser conhecer a Neo Vai ser o segundo link que tá aí na descrição Que já é um tutorial completo Como configura Mostrando já algumas operações Como que é A estratégia que eu uso Tá tudo completinho aí É o segundo link na descrição E daí o que aconteceu? Rolou um vazamento De chaves de API Então Veio lá o hacker Uma pessoa mal intencionada Capturou o controle Da administradora de trade Na verdade isso Pelo que eu entendi Rolou com mais de uma administradora Tá já Então Ele passou a controlar Os fundos das pessoas E algumas pessoas Tinham funções Habilitadas Para saque Daí que aconteceu O cara deu cabaçada Né O cara cabaçou aí Deixou a função de saque Aberto Né Eu há um tempo atrás Também já cheguei a trabalhar com a Tani Ela reúne várias Você pode mexer em todas as corretoras Ao mesmo tempo com ela Meio que dá ordem Tudo por uma plataforma só Também via API Mas o saque Também fica desabilitado Mas o pessoal Cometeu a cabaçada De deixar O negócio ali É Habilitado E Ainda Rolou um caso Da Binance Chegou até A excluir a conta De um usuário Que reclamou Isso aí Já Eu não sei realmente Se aconteceu Porque até então Vazamento A própria Binance Falou Fica esperto aí pessoal Que está rolando um vazamento Né Mas Em relação a essa exclusão aí Quem apontou isso Foi um jornalista Gringo Chamado Derek Anderson Do Cointelegraph Gringo Tem até a matéria Traduzida em português Se você quiser conhecer Daí O que aconteceu Esses hackers Eles roubaram As chaves de API De uma administradora de trade Começaram a tradear Para cima e para baixo Para cima e para baixo Para cima e para baixo Para tentar Pampar uma moeda Fazer o preço dela subir Então Eles Nas contas deles mesmos Eles iam lá E comprava uma moeda E a pessoa Vem Eles já tinham comprado E vendiam A um preço mais caro No mercado E Os traders Dessa suposta Dessa empresa Que tinha Que era administradora de trade Começava a comprar Então é a mesma coisa Que vai Bitcoin agora Vamos supor Vamos pôr Preços imaginários aí Bitcoin está Meio milhão de reais Eu estou Colocando um preço aqui Aleatório Tá Bitcoin Um Bitcoin custa Meio milhão de reais Só que eu posso Fazer o seguinte Eu posso pôr o Bitcoin A 600 milhões de reais Por unidade E deixar umas ordens prontas Com o Bitcoin Especificamente Isso daí não tem como Dar certo Porque tem muita gente Comprando e vendendo Mas existem moedas Que tem Um volume de negociação Muito baixo Muito baixo mesmo Então é mais fácil Você fazer essa movimentação Então eles Iam lá Começavam a comprar 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 Uma moeda Subiu o preço E o hacker ia lá E ia vendendo Para essa galera Entendeu Então ele obtinha um lucro E daí O que o cara fez Um dos usuários Esse que supostamente Teve a conta Apagada Ele foi lá E começou Começou a reclamar Só para deixar claro Também A Binance Não ficou com o dinheiro Do cara A Binance Apagou Eu inclusive Não sei se o correto Seria a Binance Apagar a conta dele Mas eu não estou aqui Julgando ninguém Por enquanto Depois eu vou Dar o meu parecer Para vocês Para você Mas então Daí ele foi lá Teve a chave De API Roubada Na empresa Que administrava Trade Fizeram esse pump E o dinheiro dele Então proporcionalmente Caiu Porque ele ficou Comprando um token Que não tinha valor real Ficou comprando 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 E daí ele chegou Para a Binance E falou A Binance tem que Ressarcir meu dinheiro E começou A espalhar Isso aí Por Todas as redes sociais Falando 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 E aí a Binance Olhou e falou Cara o cara Está insatisfeito aqui Então vamos encerrar A conta dele E ainda Apontaram A gente não é obrigado É ressarcir Trade que você faz Tá Então assim Uma outra empresa Que você autorizou A mexer aqui Mexeu da maneira Com a qual você autorizou Agora se a administração Dessa empresa Foi lá roubada Aí Pô a gente não tem Culpa a respeito disso Se fosse um vazamento Se fosse um vazamento Que fosse de dentro Da Binance Aconteceu um vazamento Na Binance Era uma outra história Tanto é que a Binance Tem um fundo Feito de compensação E eu já ouvi casos De pessoas que foram Hackeadas E a Binance Chegou A ressarcir E o que acontece O cara começou A reclamar Começou a brigar Por aí E eles falaram Mano O cara está insatisfeito Está falando mal da gente Já está falando mal Pegaram e excluíram A conta do cara E ele E muitas outras pessoas Em determinado momento Falar que a Binance Tinha que ressarcir isso Agora sendo bem sincero Gente Eu sei que é complicado Alguém acreditar No que eu estou falando Porque eu falo assim Ah você indica a Binance Né Você indica a Binance A Binance Mandou chapéuzinho Para você A Binance Mandou chapéuzinho Para você Eu fiz lá no Instagram O vídeo Dos brindes Que a Binance Mandou para mim No fim do ano Mas isso é que Eles mandaram Para as pessoas Que mais indicam Lá A Binance Não chega e fala Paga Marcos faz um vídeo Aí A Binance não faz isso Ela não tem E se tem Não dá para saber Mas não tem Um negócio assim Que a Binance Fecha o contrato Pelo menos Eu não conheço Brasileiro que chegou A fechar qualquer tipo De contrato com a Binance Funciona assim Você tem um canal No Youtube Com a partir de 5 mil inscritos Ou uma rede social Com uma determinada Quantidade de seguidores E por consequência Você pode ter uma porcentagem Maior Lá no negócio De dar desconto Tanto é que Quem não é parceiro Pode indicar pessoas também Só que vai dar um desconto Um pouco menor Do que eu dou Eu passo aí 15% de desconto Nas taxas de trade E daí O que aconteceu? Eu penso sinceramente Eu penso que a Binance Não tem culpa nisso Porque Ela não tem nem como saber Se realmente aquilo lá Foi roubado E se foi roubado Ainda assim Eu penso que não seria A responsabilidade dela Tá? Esse é meu ponto de vista Se você quiser pensar Se você quiser pensar É porque o Marcos Ele faz indicação da Binance É porque ele ganhou O chapeuzinho É porque Ele deve estar Bilionário aí Com o lucro Que ganhou De indicação lá Da Binance Ou seja 20% Não é 20% Do trade Que você Que você fizer lá É 20% Da taxa de trade Que você pagar Que normalmente Que as pessoas gastam São centavos Tá? Bem sincero São centavos Então esses centavos De centavos Juntando um monte Dá alguns reais No mês Isso E daí Bom Eu vou ser bem sincero Se fosse pra me comprar Eu Eu acredito que eu não me venderia Mas também nunca chegaram A me oferecer Qualquer tipo de valor Que me deixasse tentado Mas Não seria pela quantidade De dinheiro que eu ganho Em relação a Binance Que eu pegaria Iria mudar minha opinião Aqui E falar alguma coisa Eu me considero Não corrompível Eu nunca me senti balançado Mas também nunca me ofereceram Valor grande E eu sinceramente Acredito que nesse caso aqui A Binance Tá cheia de erro Tá cheia de problema Em vários aspectos Eu trabalho com essa corretora Por quê? As taxas Na maior parte das vezes São as melhores O volume financeiro Na maior parte das vezes É o melhor que a gente tem Pra operar No dia que chegar Uma outra corretora Que tiver um volume maior Ou que tiver taxa melhor E de vez em quando aparece Ou que tiver alguma proposta melhor Em relação a algum aspecto Da gente trabalhar Fazer uma operação Fazer um stake lá dentro Daí Eu trabalho com essa corretora Não tem conversa gente Não tô falando aqui de sentimento Tô falando de dinheiro Então Assim Sendo bem sério com vocês Eu não tô querendo Manipular a sua opinião Mas eu penso que isso daqui Não faz o menor sentido Isso daqui Não é culpa da Binance Eu não põe minha mão no fogo Pela empresa Eu não falo assim A empresa nunca errou A empresa nunca fez coisa errada Você sabe Quando é pra falar Eu já expus Várias vezes aqui Algumas posturas Que a Binance teve Que eu julguei erradas Eu até cheguei Em determinados momentos Pensar que Sei lá Às vezes os caras Vão me excluir aí Do programa de parceria Por dar a minha opinião Eu já cheguei a pensar isso Mas Ou eles não viram os vídeos Justamente que eu falei isso Ou talvez Eles viram e falaram assim Não, beleza Direito dele falar O que ele pensa, né Mas Em relação a excluir A conta da pessoa A gente tá falando De uma empresa privada A gente agora vai ficar Obrigando uma empresa privada A manter a conta De alguém aberta Você entende Onde isso daí vai chegar? A partir do momento Que você tem Uma determinação Do Estado Querendo mandar E controlar uma empresa A gente começa Esse molde Pra tentar forçar Direções do capitalismo Eu penso que é algo Muito prejudicial Pra academia Pra Pra economia Países que fazem isso Que fizeram Ou que Né Estão nesse caminho assim Você olha A Venezuela Que aconteceu, né Chegou a Claro que a Venezuela A gente tá falando de extremos Mas Qualquer tipo de direcionamento E E qualquer forma De atrapalhar o fluxo normal De operações Do capitalismo Eu penso que Pode dar sérios problemas E o capitalismo Por si só Ele se autoajusta Se tem alguém Se aproveitando no mercado Vendendo um produto mais caro Suja a concorrência E você compra da concorrência Ah, mas Mas E se Aquela pessoa Ele detém Todas as empresas Que Fabricam aquele produto Ué Se ele chegou A detém todas as empresas Que fabricam aquele produto É porque Muito provavelmente Teve alguma lei Alguma determinação estatal Que Permitiu que ele fizesse isso Né Ou que favoreceu Que ele fizesse isso Né Igual Também tem Agora Agora eu vou fugir Um pouquinho do assunto Vou pedir essa licença Pra vocês Pra você que tá me assistindo aí O pessoal fala assim Ah, mas o consumo de carne Coitadinho dos animais Que viajam Tantos quilômetros Vivos Comendo o próprio cocô Em condições Horríveis E de sofrimento O animal O boizinho Viaja de um lado A outro Do país É porque Se congelar a carne A carne ficaria muito cara Né Ah, coitadinho do boi A gente tem que parar de comer carne Essa é a solução mais burra Que eu já vi na minha vida Por quê? O negócio não é você parar de comer carne Analisa a estrutura Ah, o Estado Ele colocou um conjunto de leis Determinações e regras Que impossibilita O pequeno produtor De realmente Produzir onde ele quiser Então Isso propiciou O monopólio De algumas empresas Então Ao invés de eu ter que comprar carne De eu poder comprar carne De alguém que está aqui Em uma zona rural próxima Eu não posso fazer isso Por quê? Aquele cara Se for começar a cultivar carne Ele vai ter que seguir Um conjunto de regras E burocracias gigantescas Que vai inviabilizar totalmente O negócio dele Então o Estado Atrapalha nesse ponto Daí isso obriga Aliás Isso faz com que Os grandes fornecedores Trabalhem em regiões específicas Do país Que são mais baratas E façam esse transporte De forma mais barata Que é o bichinho vivo Agora Se eu puder comprar Do produtor que está aqui perto O bichinho não vai sofrer Esse tanto É uma coisa totalmente diferente Então isso Isso daí são exemplos De quando o capitalismo atrapalha E eu penso que Aliás Quando o capitalismo atrapalha Não Quando o Estado Atrapalha O desenvolvimento Claro do capitalismo Então por conta disso Então por conta disso Vou dizer O pessoal está tentando Derrubar a Binance A todo custo Eu fui ver um relatório Do mercado Bitcoin Que faz parte de um clube Do Bolinha Que eu não duvido Que amanhã Depois a Binance Vai entrar nesse clube Do Bolinha também De corretoras Que visam Autorregulamentar O mercado Enfim Eu não duvido Que a Binance Depois façam isso Mas eles tem uma luta ávida Contra a Binance E eles Se esforçam ao máximo Para tentar denegrir A imagem dela Eles falam Verdades? Falam Só que o problema Dos portais de notícias Especializados E Da concorrência É que Muitas vezes Acaba caindo no mesmo erro Que a gente vê Na televisão Eles acabam Se colocando Como se fosse Uma representação De todos os investidores De criptomoedas A ponto de chegar lá E falar assim Olha Nós somos a voz Da criptoeconomia No Brasil Não, vocês não são Normalmente O pessoal Assim O pessoal do Ubalba Já foi Já está tudo fora Das criptomoedas O que sobrou? Sobrou a galera libertária A galera que vê os fundamentos A galera que entende O mínimo a respeito Do mercado Para continuar nele Mesmo em um período de baixa E esses são os libertários Pelo menos a maior parte Ou tem algum viés libertário Enfim Embora eu me considere Mais conservador Do que libertário Mas Diante disso A gente vê Pô Você ganha dinheiro Em cima do público libertário Você Se não fosse o público libertário Em épocas de baixa Você já tinha morrido Faz tempo O povo libertário Que começou a divulgação De criptomoedas Eles são os seus clientes E daí você Busca uma visão Com um ponto de vista Um pouco mais socialista Ou seja Puxando o estado Para perto Inflando o estado E daí você Vem falar Que você é a voz Da criptoeconomia Então assim Esse clube do Bolinha Está meio deturpado Está Infelizmente Chegando Não vou dizer Assim que está Nível Rede Globo Folha de São Paulo Não vou dizer Que o negócio Está tão sujo E nojento A esse ponto Não vou falar Assim que está Nossa Está Está igual Um Wall Da vida Está igual Um G1 Não vou falar Que está nesse extremo De ser uma coisa Assim que dá vontade De vomitar Mas está no caminho Não está muito distante Não Certo? Então é isso pessoal Muito obrigado Por ter assistido E até mais